Fala aí, rapaziada. Hoje é pra você. Você é frangolino, você é gordinho, gordinha, que não tá satisfeito com o seu corpo, tá com a autoestima... Isso é um merda mesmo. Baixa, baixa a autoestima. Ficou o ano inteiro de 2019 falando Segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo. Chegou a 2020 e falou Esse é o ano, porra, e o caralho, agora eu fudei, agora eu vou ficar vivo, porra. Vou esculachar, malandro, porra, e o caralho? Espera só passar o carnaval. Passou o carnaval, tu não fez nada. Tu não fez nada, pá! Na tua cara, pandemia mundial, caos, apocalipse, vagabundo se trancando em casa, lockdown, vagabundo roubando dinheiro dos respiradores, ninguém faz nada, só falcatrua, vagabundo não quer sair de casa, academia fechou, academia não pode, aglomeração não pode, pelo amor de Deus, aglomeração não pode, aglomeração não pode, aglomeração não pode praia, não pode praia, não pode shopping, não pode academia, não pode porra nenhuma, agora fudeu, que isso? Logo esse ano que eu ia começar, logo esse ano que eu ia mudar de vida, não pode nada, ah, mas tranquilo, três meses, três meses de pandemia, até que a três meses eu começo, deu três, deu quatro, deu cinco, deu seis, deu oito, deu quase um ano de pandemia, e nada, você não entrou na academia, minha academia já até abriu de novo, já as academias estão abertas, com suas restrições, mas já está aberta novamente, essa é pra você, que deixou pra segunda-feira, lá em 2016, e ficou agora pra 2021, esse é pra você, que deixou pra, amanhã eu faço, passou pandemia, apocalipse zumbi, e estamos aqui, esse é pra você, que falou, é só um pudim, passou pandemia, e estamos aqui, esse é pra você, que falou, que isso? uma semaninha, ingerei com aquara, vale a nada, passou uma semana, um ano, você está aqui, esse é pra você, que falou, que marombeiro era burro, que marombeiro não sabia o que, da vida, marombeiro é pinto pequeno, passou um ano, e você está aqui, hoje, 2021 vai ser diferente, pra tua vida, meu parceiro, mas pra ser diferente, pra tua vida, você pode ouvir eu falar, você pode ouvir o médico falar, você pode ouvir até o Drauzio Vrarera falar, mas só tem uma pessoa, que pode fazer, que é você, só toma na tarraqueta, quem entra na suruba de quatro, não é Blazer? minhas analogias, são muito leves né, então vamos levantar, essa cadeira hoje, depois do vídeo de hoje, vamos fazer alguma coisa, pra mudar a sua situação, não só em shape, mas na vida, em contexto geral, porque se você não fizer, é igual a mulher de corno, se você não faz, os outros faz, é igual a copa do mundo, olha aí a Alemanha, quem não faz, toma Blazer, a primeira pergunta de hoje, vai de Vitor CP, Léo, cansei de tomar whey, da leite de vaca, agora quer leite paterno, olha que coisa, será que eu posso mudar a receita, pra tomar o whey, o whey de leite de boi? Ai, caralho, eu fui zoar um moleque, e o moleque mesmo se zoou, sei lá, se isso zoou, se tá falando sério isso aqui, coincidência contigo, Blazer, é tu que tá mandando essa pergunta, ou é amigo teu? Porque o Blazer, ele tá abrindo um novo empreendimento, né, o Blazer ano passado, como eu falei no outro vídeo aqui, a gente trabalhou bastante, né, e uma coisa que dá dinheiro, é trabalhar, uma das coisas que dá dinheiro, é trabalhar, tem outras coisas que dá dinheiro também, mas não vem ao caso, uma das coisas que dá dinheiro, é trabalhar, e a gente trabalhou bastante ano passado, né, e esse ano, o Blazer tá colhendo os frutos, de todo esse trabalho, né, e ele tá abrindo um novo empreendimento, até difícil marcar a agenda com ele, porque ele vive no interior, porque ele abriu uma fazenda, o Blazer tá convocando, menininhos assim, igual você, Vitor, pra ir ajudar ele lá na fazenda, que ele tá ordenhando o boi, se você quiser ir lá ajudar ele, você mata dois coelhos, com uma cadeira só, né, de repente você tá aí desempregado, que você tá aqui na internet, falando merda desse jeito, não tem o que fazer, então você já vai lá, arruma um emprego, toma teu leite de boi, maneirinho, Próximo é de Iago Carvalho, Divino Monstro Rei Delas, quando vai mandar aquele treino passado, de novo, com Ramon Dino Pro, aquele treino passado, de novo, pesado, ah tá, ele falou passado, pesado, ele quis dizer pesado, então, que treinou pesado, de novo, com Ramon Dino Pro, então já tem o vídeo, do Ramon aqui, treinando comigo, que eu fui, esses dias pra São Paulo, e treinei com ele lá, pra gente atualizar o shape dele, porque o menino tá vindo, com um novo conceito aí, pra esse ano, ele modificou algumas coisas, na vida dele lá, ele tá com um coach, né, eu te conversou, bateu um papo bem legal lá, o card aqui em cima, já te direcionou pra esse vídeo, já abriu outra aba aí, deixa carregando aí, esse vídeo aí, tá muito legal, Próximo vai de Tiago Fonseca, Salve Léo, como está a sua evolução na caristenia? Em vídeos com Mesquita, você estava treinando Musca Up, e ainda continuou treinando? Não, parei, não dei continuidade a isso aí, ano novo, vida nova, vou parar de errar, é um mito, de frango ao monstro, fala monstro, qual a melhor sensação, na sua opinião, depois que os treinos começam a dar resultado, vira o arrependimento da ex, esse é legal, esse é bom, esse é bom pra caramba, que te largou, ou vira um monte de novinha que começaram a brotar, hum, esse é melhor, as novinhas que brotam é muito melhor do que ver a ex chorando, aí a ex chorando, tu olha e já é, porra, dá uma, hum, maneiro, mas as novinhas brotando, né, brota do chão, né, ah, tu não sabe o que que é isso, um dia vamos mandar no treino juntos aí, né, você foi minha motivação pra comer e treinar, comer a treinar, começar a treinar, eu devo, é isso aí, de frango ao monstro, é um canal de YouTube parece, de frango ao monstro, tem um selinho, o que que você lê em verde esse aqui do lado, ah, ele é membro do canal, ah, ele é membro do canal, então é um, é um assinante assíduo aqui do nosso canal, é um mito, Bart Duarte, Léo, o que você aconselha a quem quer treinar, e pensa todos os dias na academia, e em se exercitar, mas na hora falta vontade, bate aquela preguiça, um abraço pra Pelotas, Pelotas, eu até te entendo, Pelotinha, porque, aí é um frio da desgrama, né Blazer, Pelotas é lá no sul do sul, Pelota é lá embaixo, lá na divisa com, quase com Patagônia, brincadeira, Uruguai, tô brincando, mas é que é muito frio lá, entendeu, lá é frio, e realmente treinar no frio, poucos gostam, eu sou um cara que gosta, o dia tá nublado, chuvoso, e friozinho, é que aqui no Rio de Janeiro também, esse dia não é um dia frio, né, é um dia de 18, 20 graus, então, pra Carioca é frio, pra Carioca é frio, é, mas assim, quando eu vou pra Curitiba visitar o Alf, né, quando eu fui pra Irlanda, em Dublin, quando eu fui pra Paris, na França, eu vi aquele dia, porra, frio, eu falava, nossa, que vontade de treinar, eu gosto, eu me motivo, mas eu sei que tem poucas pessoas que se motivam com o frio pra ir treinar, porque eu, no início, quando eu me malhava, eu gostava de, como diria, né, me amostrar, gostava de querer me aparecer, e aí, regata, sem caminho, hoje em dia eu já prefiro treinar mais tampadinho, as fotos normalmente que eu bato de regata, eu treino, eu treino com a regata por baixo, na hora que eu vou bater foto, eu tiro pra bater a foto, porque eu não gosto muito mais, então eu gosto de treinar em casacado, eu acho maneiro, eu gosto, meu corpo reage bem ao gasto calórico, eu imagino, é uma coisa minha, eu sei que às vezes não tem nada a ver, mas é uma coisa minha, então eu te entendo, que a maioria das pessoas não gosta de treinar no frio, e a preguiça é uma coisa, que vem atrelada a todo mundo, todo mundo tem essa polícia, eu também tenho às vezes, mas a dica é, vai com preguiça mesmo assim, entendeu? Porque a preguiça tá, não sei o que acontece, pelo menos comigo, com os amigos que eu tenho, que tem na porta da academia, tem um negócio ali, que filtra a preguiça, tu entra pra dentro da academia, aquele ar do ferrugem, da galera puxando ferro, te anima, então só vai, vai pra academia, só vai, não pensa, vai, quando você chegar lá, tu vai se descobrir uma nova pessoa ali, o próximo vai de Vavá Batista, Vavá, Vavá tem música do Vavá, lembra do Vavá? Porra, que música que eu cantava o Vavá? Vavá cantava? Era um pagodinho gostoso, safado, porra, não lembro, música do Vavá, comenta aí rapaziada, música do Vavá, vai dar copyright mesmo? Morango do Nordeste, porra, Vavá é mito filho, cadê Vavá mané? Vavá sumiu hein, aí ele aqui, aeróbico em jejum, o que você tem a falar sobre isso, o que você faz de aeróbico, alô pra mim, sou de Recife, aeróbico em jejum, já fiz, já fiz, poucas vezes, mas o meu aeróbico, sabe qual que é né, Blaze? Hã? Hein? É tatá no tutum, é Vavá no vum vum, é? Hein? É tchubirubi, tchubirudão, tchubirudão, pra ter duas paixões, não tem jeito, só tendo dois corações no meu peito, mas eu só tenho um... Ah Blaze, é tchubirudão filho, é, não tem essa porra não, aeróbico é o caralho porra, aeróbico é, é Maria Mole de merendeira Blaze, sabe Maria Mole que fica na merendeira, um tempo? Maria Mole, do São Corpo e da Minha 1, ela é molinha, certo? Deixa na merenda, pra você ver, fica durinha, Ah, tu nunca fez né, tu nunca viu, faz tempo que tu não vê essa Maria Mole dura né, Bly? Ah moleque, eita que pariu!